Olá, sou a doutora Eliseth Kaffer e nós estamos no nosso quadro hoje Perguntas e Respostas. Hoje nós vamos responder a pergunta da Yara sobre pós-parto e saúde mental. Então, olha só, Yara, é um assunto bem interessante. Na verdade, vou começar. Sorte é estar preparado. Nos países europeus, o momento da gestação é algo esperado. Então, as pessoas começam a se preparar dois anos antes para uma situação que ela é fisiológica, mas ela vai exigir um pouco mais do metabolismo do corpo. Então, nós sabemos que durante o período gestacional, nós temos que ter o quê? Uma priorização metabólica. O nosso corpo tem que focar primeiro aonde? Na anidação do óvulo e na formação da placenta. Então, os primeiros três a seis meses do início da gestação, tem que ter o quê? Uma priorização metabólica nas funções mais vitais. Então, tem que aumentar a captação de nutrientes, tanto para a mamãe quanto para o bebê. A gestante tem que fazer a excreção das suas excretas e das excretas do bebê, né? E tem que aumentar a produção de hormônios anabolizantes. Então, ela tem que manter o funcionamento da pineal dela com a produção de todos os hormônios, né? Melatonina, CTH, TSH, FSH. A tireoide, ela vai ter que sustentar a temperatura da mãe e do bebê. O pâncreas vai ter que fazer a digestão para os alimentos manter os níveis de glicose sanguíneos da mãe e do feto. Então, é uma dupla jornada. Para que esse processo ocorra de maneira fisiológica, sem sobrecarga, é importante que a gestante, ela comece a se preparar dois anos antes. Quanto melhor o terreno biológico dela, melhor o aporte de nutrientes. Então, quanto maior ela chega no período gestacional, com a carga de hormônios, vitaminas, minerais, o barril de nutrientes lá em cima e a carga tóxica lá embaixo, ela vai ter uma resiliência maior, tanto do aporte de hormônios, vitaminas, minerais para ela e para o bebê. E ela vai ter uma reserva metabólica de captar, de ter a oportunidade de captar uma carga tóxica sem o copo transbordar, sem o barril transbordar. Então, quando a paciente, ela chega no período pré-gestacional, com o terreno biológico limpo, por exemplo, ela chega comendo alimentos geneticamente compatíveis, bebendo uma água que ela testou, que não tem muito cloro, flúor, é uma água filtrada, fervida, sem parasitas. Já com a saúde dental tratada, não tem focos dentais assintomáticos, periodontite, endodontite, não tem material odontológico incompatível. Ela começou a testar todos os cosméticos dela, ela evitou cosméticos branqueados, que podem conter cloro, evitou cosméticos muito perolados, que contém alumínio, corantes, conservantes, evitou ingestas de bebida alcoólica, evitou ingestas de alimentos crus, para diminuir a chance dela se contaminar por parasitas, ela vai chegar preparada. E aí, durante o período gestacional, fisiologicamente, ela vai estar consumindo um pouco a reserva de hormônios, vitaminas e minerais, e vai estar fisiologicamente aumentando a carga tóxica, mas dentro de um proporcional, porque ela já tinha uma resiliência. E todo esse funcionamento metabólico do corpo, ele vai ser feito pelo sistema nervoso autônomo, sem uma sobrecarga. Agora, diferentemente, se o processo gestacional ocorre sem um preparo prévio. Então, a pessoa já está com uma alimentação geneticamente incompatível, come fast food, trabalha demais, não dorme direito, bebe água que não é filtrada, fervida, qualquer água, às vezes água contaminada, água de reuso, está com uma saúde odontológica precária, então faz tempo que não vai no dentista, pode ter tártaro, periodontite, entodontite, pode ter infiltração, cárie, incompatibilidade material odontológico, pode estar utilizando cosméticos, produtos, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, que não sejam geneticamente compatíveis, já no dia a dia, essa mãe, ela já vai entrar no período gestacional, com a carga tóxica aumentada, e com a reserva metabólica dela diminuída. O que vai acontecer fisiologicamente no período gestacional? Vai acontecer um consumo dos nutrientes, das vitaminas, dos minerais, e um aumento fisiológico da carga tóxica. Se essa quantidade fisiológica for proporcional à capacidade do corpo de fazer gestão, perfeito, mas se ela exceder, o que acontece? O corpo vai necessitar de utilizar o eixo neuroendocrino imunológico, que é a parte cerebral mais primordial, responsável pelas funções vitais. Para tentar fazer a gestão dessas toxinas e aumento do aporte desses nutrientes. Então, o eixo neuroendocrino imunológico, ele é responsável por todo o funcionamento neural, que é a captação do ver, enxergar, ouvir, escutar, sentir e cheirar. Todo o funcionamento tiroidiano, pancreático, gonatal, adrenal, sono reparador, toda a parte de neurotransmissores, então cortisol, déia, adrenalina, noradrenalina, GABA, dopamina, atenção, concentração, memória, e toda a parte imunológica, que a gente sabe que a própria gestante no período gestacional, ela fica naturalmente com uma imunidade mais baixa, pois todo esse sistema fica focado no aporte neural e no aporte hormonal para a criança. Se nesse período a carga tóxica dela é maior do que a capacidade de desintoxicar, ela começa a comer cruz, comidas cruas, com maior chance de contaminação por vírus, por fungos, bactérias, parasitas, começa a ingerir alimentos que não são geneticamente compatíveis, utilizar cosméticos com alumínio, perolados, coloridos, que podem, a cada banho, se você não testa o cosmético que você vai usar, você pode se expor a 465 substâncias tóxicas por banho, sendo que muitas substâncias dessas podem causar malformação fetal e podem ser cancerígenas. Então o que o corpo tem que fazer? Ele tem que fazer uma priorização metabólica, então ele tem que começar a focar na imunidade, no combate a essa carga tóxica, o imunológico aumenta, em detrimento do neural. O endócrino não dá para a gente abrir mão no período gestacional. A produção hormonal da mãe tem que se manter alta. Qual que pode diminuir para o imunológico aumentar? O neural. Ela pode deixar de produzir os hormônios do estresse? Adrenalina, cortisol? Não. 5 horas sem esses hormônios é incompatível com a vida. O que ela deixa de produzir? Os hormônios da calma. Deia, noradrenalina, dopamina, cetilcolina. E aí é o que muitas mães começam a apresentar, desencadear distúrbios neurocomportamentais. Depressão, ansiedade, insônia, glabilidade emocional. Tanto no período perigestacional quanto no pós-parto. Nós sabemos que a normalização dos níveis hormonais na gestante, no pós-parto, demora 6 meses para ocorrer. Ou seja, para deixar de utilizar o neural para suprir a imunidade, a grávida demora 6 meses. Por isso que tem muitas grávidas que evoluem no pós-parto com depressão, com insônia, com ansiedade. E às vezes há síndrome de blusso, às vezes até suicídio. Por conta disso, porque não ocorreu uma sustentação do sistema neuroendócrino imunológico no período perigestacional, gestacional, pós-gestacional. O que a grávida deve fazer? Então, se está se preparando para engravidar, o que você vai fazer? Limpar o seu aquário? Vai se preparar para a maternidade? Vai começar desde antes. Já testar a água que você vai beber. Testar todos os cosméticos, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal. Fazer uma alimentação geneticamente compatível. Testa todos os alimentos por O-ring test. Coloca o alimento na palma da mão fraca e faz o anel com a mão forte. Tudo aquilo que te deixar forte te faz bem. Tudo aquilo que te deixar fraco te faz mal. Só consumir aquilo que é positivo. Eliminar cosméticos com muito corante, conservante, acidulante. Produtos de limpeza muito tóxicos à base de cloro. Eliminar cascas, fibras, bagaços, cascas de frutas, cascas de grãos, verduras cruas, alimentos cruos. Que podem ser fontes de parasitas e acometer tanto a mãe com toxoplasmode, rubéola, citomegalovírus, épice. Causa até malformação fetal. Grávida não pode ingerir cru. Eliminar bebida alcoólica porque a gente precisa de produção cerebral. Álcool é bom para limpar gordura. Então, a gestante tem que evitar a ingesta de bebida alcoólica para poder formar o cérebro da criança. E aumentar o que? Os procedimentos de destoxificação. A grávida pode fazer banho de banheira, escalda pés. Utiliza um humidificador de ambiente para melhorar a captação de oxigênio do ambiente. E neutralizar as poeiras, as exotoxinas para absorção pulmonar. Isso pode ser feito antes, durante e após a gestação. Lembrar que tudo que a grávida vai se alimentar no pós-parto vai passar efetivamente para o leite materno. Então, ela tem que testar tanto para ela quanto para o bebê. Ou seja, nós sabemos que todas as alterações neurocomportamentais, Elas são sintomas de um desequilíbrio do eixo neuroendóquino imunológico, que naquele momento de guerra precisa priorizar a imunidade para se defender das exotoxinas, em detrimento da produção dos hormônios, da gestão do estresse, da labilidade emocional, do gerenciamento emocional. Então, se a gente aprender a fazer gestão, a gente pode passar por esse período de maneira perfeita, pisar por todo esse terreno de maneira firme, com uma reserva metabólica alta, carga baixa, tóxica baixa, melhora da saúde, níveis ótimos de saúde, tanto da gestante quanto do bebê. Fica a dica. Se você gostou dessa dica, deixe seu comentário. E se você tiver alguma pergunta, não deixe de postar nas nossas caixinhas de perguntas para a gente poder responder ao vivo para você no nosso quadro Perguntas e Respostas, hein?